Eu queria poder mudar Todas as plantas do teu jardim antes de te acordar Eu só queria um pouco mais de tempo pra me acostumar Eu gostaria de recomeçar Aquilo tudo que eu te falei antes de viajar E me perder um pouco mais a cada dia que eu passei por lá Deixa eu fazer diferente Deixa eu mostrar que a confusão que a gente faz é parecida entre a gente Quem é que vai nos proteger agora? Por isso viva, independente do que te aconteça Embora não pareça, eu sempre estarei do seu lado Pra ajudar, pra te ouvir reclamar Das coisas simples que você sempre transforma no problema Mas agora você me manda embora Eu sempre te vi fora de cogitação Nunca quis ouvir demais o coração Que sempre me falou Que eu gostava tanto de você, amor Por isso viva, independente do que te aconteça Embora não pareça, eu sempre estarei do seu lado Pra ajudar, pra te ouvir reclamar Das coisas simples que você sempre transforma no problema Mas agora você me manda embora Eu sempre te vi fora de cogitação Nunca quis ouvir demais o coração Que sempre me falou Que eu gostava tanto de você, amor